Hoje é dia de Natal E vem o amor chegar aqui Assim pra nós, alegremente Mais um ano vai chegar É só deixar viver a paz Querer o bem Juntos cantar o amor Hoje é dia de Natal E vem o amor chegar aqui Assim pra nós, alegremente Mais um ano vai chegar É só deixar viver a paz Querer o bem Juntos cantar o amor Oh, 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 oh... Amém.